Estou aqui para um novo vídeo para você hoje, falando sobre propósito, essa série que eu criei aqui especialmente, já que o canal também fala sobre prosperidade com propósito, mas eu tenho recebido ultimamente algumas perguntas mais específicas, então resolvi compartilhar com você aqui nessa série, tá? E eu falei anteriormente sobre o papel do propósito, o que é o propósito, começando lá pelo básico, o que já me levou a este próximo vídeo, que é a parte um pouco mais prática de como que você pode começar a desenvolver, desenvolver não, procurar a resposta para esse teu propósito, quem ainda não sabe o que é. Então tem algumas bases que eu utilizo de forma assim constante. Primeiro é olhar para essa tríade, que eu chamo de tríade de conexão, que são três, obviamente, que é a conexão com Deus, a conexão com você mesmo e a conexão com o próximo, nesta ordem, tá? Primeiro, porque tudo vem de Deus, a gente se abastece de Deus, por isso é a conexão com nós mesmos e depois vai para o próximo. Então, tendo em mente que essa vai ser a visão que você vai olhar por essa tríade, então eu vou te dar os passos práticos. Como que você alimenta cada uma dessas pontas? Primeiro, a tua conexão com Deus, como que você alimenta essa conexão? Então, é buscar o propósito e, neste caso aqui, são perguntas mesmo, teus questionamentos, as tuas dúvidas, as tuas inseguranças, as tuas indignações, que você busque estas respostas em Deus. De que forma? Nas tuas orações pessoais mesmo, em missas, em adorações, na leitura da Bíblia. O método, o como você se conecta com Deus é muito pessoal. E você pode experimentar de diferentes formas. Porém, o que você tem que buscar nessa primeira ponte é justamente os questionamentos, que muitas vezes a gente abafa, a gente acha que nos desconecta mais ainda, e nos coloca mais dúvidas com relação ao propósito, e a gente não tem muito para quem perguntar. Ou a gente não quer saber de alguém. Então, essa primeira parte é justamente para você colocar isso em oração com Deus. Questionamentos, dúvidas, incertezas, inseguranças a respeito de um propósito, de algo maior. Qual que é o meu propósito? Eu não enxergo. Meu Deus, o que eu preciso fazer? Onde que eu tenho que olhar? De que lado? Me dá uma pista. Colocar esses questionamentos para entender o propósito. E em todas as áreas. Cadê o meu propósito aqui nesse meu trabalho? Me ajuda a enxergar. Cadê o meu propósito dentro da minha família? Nessa situação específica que eu estou vivendo. Procurar e perguntar pelo propósito. Porque Deus nos escuta, tá? Ele nos escuta e Ele nos traz a resposta. E aí vem a segunda conexão, que é a segunda parte da tríade, que é a conexão com você mesmo. E aí nessa conexão com você mesmo, tem o que eu chamo de quatro As. Que isso eu falo muito detalhadamente dentro do curso Jornada da Prosperidade Verdadeira. Que trata-se do quê? De você construir a sua auto, o seu autoconhecimento em primeiro lugar. Depois, a autoestima que vem do autoconhecimento. Você se conhece, vai para a autoestima como se fosse uma escadinha. Depois da autoestima, autoconfiança. Por último, autodomínio, que é o nosso principal objetivo. Chegar no autodomínio para ter poder de decisão, para ter escolha, para decidir o que você vai fazer pelo menos 70% do teu tempo. Quando você desenvolve esses quatro As, não é que a gente não tenha isso. Nós temos, só que nós temos mais em algumas áreas, menos em outras. E o ser humano, ele está o tempo todo mudando e crescendo. Graças a Deus, né? Nós nascemos para crescer. A gente já nasce crescendo o tempo todo. Tudo na vida cresce. E a partir deste ponto é que nós construímos os quatro As. Então, isso vai manter o quê? Essa segunda parte da tríade, que é a conexão com você mesmo. Então, uma vez que você leve os seus questionamentos a Deus, você tem que interiorizar. Você tem que estar conectado com você mesmo, porque Deus está dentro de você. E é a partir daí que ele começa a revelar as respostas. E ele vai te trazendo, ele traz, ele providencia, tá? Ele providencia. Mas você, o que você faz da tua parte? Você se abre para a graça de Deus. Como? Se desenvolvendo. Através do autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, autodomínio. Isso tudo eu falo muito detalhadamente dentro de um curso meu que é online, tá? Depois, por último, nós temos a terceira parte da tríade, que é a conexão com o outro. E essa conexão com o outro também nos revela muito, a partir lá daquela luz de Deus, daquele questionamento inicial também nos revela muito. Deus, ele traz as pessoas e nos mostra o propósito. Através dessas pessoas, através de situações, às vezes complicadas, às vezes mais simples, às vezes é uma coisa grandiosa, às vezes é muito pequena, mas que ele coloca na nossa vida, para que a gente possa também entender estes sinais. E aí, através de toda essa tríade, de todo esse caminhar, ele vai nos mostrando o propósito, ele vai nos clareando a mente. Mas o que que falta aqui, que é algo mais também que eu levo no curso que estou trazendo aqui para você, que é a questão da expansão da consciência. Como que a gente faz para expandir essa consciência? Nós precisamos perceber. Tomada de consciência, se você para para pensar, é o que? É você saber o que está acontecendo, é percepção das coisas. Isso é tomada de consciência. O que a gente fala, ah, está no meu inconsciente, eu não sei. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho nem acesso àquilo que está acontecendo. Quando eu trago para a consciência, eu percebo, certo? Como que eu faço para perceber isso? Aí entra uma técnica muito simples, uma ferramenta muito simples, que é de análise. Análise semanal. Você tem que estar constantemente olhando para a tua rotina e para os teus resultados. Ah, essa rotina que eu estou levando, esses hábitos que eu estou levando, essa mentalidade que eu estou levando, está me trazendo que tipo de resultado? E daí, geralmente, se faz uma pausa na sexta-feira, e por pausa aqui, não significa que você vai parar de trabalhar, que vai parar de fazer duas coisas, não. Você reserva um tempo na sua agenda, você encaixa isso na tua agenda, para que você pense e crie mais consciência, ou seja, maior percepção, do que é que foi feito, realizado e obtido de frutos, de resultados, durante a semana. Tanto em termos de aprendizado, quanto em termos de produtividade. Porque muitas coisas vão ter dado certo, outras nem tanto. Então, o que você faz? Aquilo que deu certo, eu vou repetir e vou melhorar ainda mais para a próxima semana. Aquilo que não deu tão certo, eu vou aprender, vou ver o que foi que eu fiz errado. Tenho aprendizado aí, eu tenho que absorver esse aprendizado, eu tenho que perceber esse aprendizado, eu tenho que perceber o erro para ver esse aprendizado. Então, isso tudo é muito importante para o que? Expandir a consciência, ou seja, perceber o que está acontecendo. Porque quanto mais nós tomamos consciência disso, mais nós temos controle sobre as situações, mais a gente consegue definir o que vai acontecer. Claro, a gente sabe que é tudo Deus, mas lembra que a primeira conexão lá em cima na tríade foi com Deus? Então, você já começa questionando por ali. E por que o questionamento? Porque quando você coloca uma pergunta, você se abre para uma resposta. Essa resposta, ela pode ser qualquer coisa. Então, Deus, ele pode, ele tem muito mais chão para ir com você. Ele tem muito mais possibilidades, porque você deu essa abertura. Quando a gente pede uma coisa específica, é exatamente aquilo ali. Se for algo bom, você vai receber. Se for algo ruim, você pode ter certeza que Deus vai te preservar. Então, quando a gente coloca uma pergunta, a gente permite uma maior confiança em Deus, a gente permite que Ele possa usar de várias possibilidades para entregar aquilo, aquela resposta. Seja ela um positivo, tipo, esse é o caminho, vai em frente. Ou seja, uma resposta que te fale, ó, não é por aí. Entenda o meu sinal que não é por aí. Então, Ele tem esse caminho maior para te sinalizar. Entende? Por isso que a gente começa tudo com perguntas para Deus. Por isso é importante seguir essa ordem. Então, ó, tudo isso é muito prático para que você comece a viver na sua vida de forma constante, tá? Não é uma coisa assim, ó, comecei e fiz, acabou. É direto. O propósito muda. O propósito, ele se renova. Isso é tema de outro vídeo, né? Mas, por enquanto, deixa aqui para mim os comentários, dizendo se... Como que você vai fazer para colocar em prática isso que eu te falei aqui agora, para que você se aproxime mais do seu propósito. Isso que é importante agora, que você crie um mecanismo para colocar isso em prática. Senão, não adianta nada, né? Eu te dar dicas práticas aqui e você ficar na teoria. Daí não tem sentido nenhum. Propósito é que você coloque em prática, tá bom? E me deixa aqui quando você fizer tudo, os comentários, dizendo que resultado que você tem a partir destes exercícios práticos. Beijo, até o próximo vídeo.